olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou passar pra vocês o barrado tá é do vestido antonio da vanessa montoro tá bom então esse ponto aqui eu já passei pra vocês eu vou deixar aí na descrição aí vocês podem estar é assistindo também tá mas antes de começar eu vou explicar uma coisa pra vocês que é bem importante bom essa explicação aqui é bem importante tá pra vocês poderem entender como conseguir fazer ok então vamos fazer o barrado tá aqui o barrado ok e o barrado ele é múltiplo de 10 ok ele é múltiplo de 10 aqui o barradinho né do vestido ok então aqui vou explicar uma coisa pra vocês por exemplo aqui é o ponto em relevo aqui eu fiz os aumentos em ponto alto e o relevo tá então aqui eu coloquei um exemplo então eu vou contar quantos pontos altos eu fiz e vou anotar aqui mais dois ponto em relevo 1 e 2 então ficou 13 mais dois então aqui eu fiz é 13 pontos altos ok é só um exemplo tá bom então aqui eu contei no total do ponto em relevo até esse ponto alto em relevo deu 15 pontos tá onde tem um ponto alto uma correntinha três pontos altos contando desse primeiro até aqui tem 15 pontos tá então o que eu vou fazer eu vou contar o motivo inteiro motivo inteiro é daqui do primeiro ponto alto em relevo vou contar até aqui depois eu vou continuar contando até aqui tá são 15 15 mais 15 é igual a 30 ok então por exemplo eu fiz lá 17 motivos inteiros 17 motivos inteiros tá então eu contei no total tem 17 motivos a volta inteira do vestido tá motivos inteiros contando daqui até aqui então vou fazer 30 tá 30 motivos inteiros vezes 17 vezes 17 tá então aqui é a quantidade de pontos né juntando esse com esse e esse daqui a quantidade do motivo que deu no total do vestido tá bom então totalizou 510 pontos então como o é bairro é múltiplo de 10 vai dar certo é múltiplo de 10 vai dar certinho tá bom e aqui eu vou colocar um exemplo se por exemplo né não sei se vai acontecer isso ou não né se por exemplo o seu lá deu é 495 tá então esse 5 a gente vai diminuir então vou diminuir então vou fazer menos 5 tá dá 490 490 ele vai conseguir né é fazer certinho com múltiplo de 10 ok então os 5 eu vou diminuir então vou pegar o marcador vou colocar 5 marcadores né distribuídos e vou diminuir ok então é isso se por exemplo você fez os aumentos aqui não importa a quantidade que deu tá se por exemplo deu lá nove pontos altos você vai contar 9 mais 22 aqui ó ponto em relevo tá então vai dar 11 pontos então você vai marcar aqui 11 pontos aqui vai ser sempre vai dar 15 não tem jeito então você vai fazer 11 mais 15 ok vai dar 26 pontos ok vai dar 26 pontos ok então aqui 26 vem aqui 26 vezes por exemplo você vai contar quanto que deu no total se por exemplo deu lá é 11 motivos inteiros né então você vai fazer 26 vezes 11 tá e você vai ver a quantidade a quantidade quanto que deu no total e vai ver se vai dar múltiplo de 10 ou não tá bom deu pra entender então aqui eu vou mostrar pra vocês como fazer a diminuição tá então eu tenho que fazer múltiplo de 10 aqui eu faço 3 correntinhas e vou fazer aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto aqui na correntinha um ponto alto e aqui no ponto alto um ponto alto eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto aqui quando eu tiver que diminuir tá eu não faço aqui na correntinha ok eu posso pular ou eu posso fazer assim ó aqui nesse espaço onde tem a correntinha eu faço um ponto alto sem terminar e aqui no ponto seguinte um ponto alto sem terminar e arremato tá fica mais bonitinho assim porque não vai ficar buraco então eu recomendo fazer assim tá então aqui no seguinte eu vou fazer um ponto alto para cada ponto então eu vou distribuir as diminuições ok então aqui eu fiz um ponto alto para cada ponto então aqui eu fico fazendo um ponto alto no seguinte um ponto alto e assim eu vou tá ok deu pra entender então a primeira carreira do barrado tá vou fazer aqui três correntinhas aqui no mesmo lugar um ponto alto ok uma duas três correntinhas popular 1234 aqui no quinto faço um ponto alto uma correntinha no mesmo lugar um ponto alto uma correntinha e no mesmo lugar um ponto alto uma duas três correntinhas popular 1234 aqui no quinto vou fazer o leque de dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos nesse mesmo lugar então agora eu só repetir uma duas três correntinhas por um dois três quatro aqui no quinto um ponto alto uma correntinha aqui no mesmo lugar um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma duas três correntinhas por um dois três quatro aqui no quinto eu faço novamente meu o leque dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos então é assim que eu vou seguir fazendo esta primeira carreira